Fala, pessoal! Tudo bom? Qual o salário de um vigilante? Eu vou te atualizar com o salário 2020, aqui do Estado de Goiás. Nós sabemos que existem sindicatos espalhados hoje pelo Brasil todo, e ele é regional. Cada estado tem o seu sindicato, e cada sindicato tem a sua convenção coletiva, e essa convenção coletiva que vai estipular os salários, os benefícios, vale-transporte, se tem tica alimentação, se tem seguro de vida e tudo mais. Eu vou deixar aqui atualizado do Estado de Goiás, que já pode comparar com outros estados. Salário de vigilante 2020. Vamos dar uma olhadinha. Legenda Adriana Zanotto O que você achou dos valores? Me fala aí, deixe aqui nos comentários. E qual é o valor aí da sua região, da sua cidade? Ganha quanto um vigilante? Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha nos seus grupos aí, tá bom? Um forte abraço, e que Deus abençoe a sua vida.